Olá meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Gente, hoje é dia de revelar fornecedor, minha gente, de qualidade, o melhor de tudo, com o melhor preço aí pra você que tem loja de moda boutique, que tem aqueles clientes mais exigentes e que quer comprar com o melhor preço, viu minha gente? Porque aqui tem peças a partir de R$35,00, é isso mesmo, eu tô aqui em Santa Cruz de Capibaribe, no Moda Center, né, na Show de Look, que é um grande fornecedor e envia pra todo o Brasil, através de excursões, correio, transportadora, de todas as formas, a partir de apenas 10 peças. E gente, o bom é que vocês vão comprar tanto aqui dentro do Brasil, mas também se você tá fora do Brasil, eles também enviam. Então é só comprar 10 peças que ficam aí com preço de atacado, tá? Vamos embora mostrar um pouco dessa coleção. Aqui ali tem lindas peças no alfaiataria, no linho, no couro, como vocês já estão vendo, no tricô modal, tá? Gente, esse é o número pra vocês falarem, pra fazer pedido, o DDD 81 989524328, e você não falar com a Laís, tá? Esse aqui é o endereço, setor azul, bloco 1, loja 4. Tem o Instagram também pra vocês aproveitar e seguir eles. Bora lá, gente, eu vou começar por esse casaquinho, tricô modal. Vocês sabem que o tricô modal é uma qualidade superior, que é muito bom, e ainda ele vem com esse detalhe de como fosse um colarzinho no pescoço, a coisa mais linda desse mundo, gente, por apenas 55 reais, tá? Olha só, esse tricô que maciez, pessoal, 55 ainda com esse detalhe de colar. Isso aqui você consegue vender tranquilamente por 120, 130 reais e vendendo com preço barato, tá? Aqui também tem, ó, opções de short e saia no linho, super fofo, esse aqui tá sem o preço, eu vou ver ali depois pra ver se passar pra vocês. Opções de conjuntos, gente, olha que lindo esse conjunto por 99 reais, é no tecido alfaiataria, tá bom? Tem também opções de couro, que tá super em alta agora pro outono e inverno, pra inverno também. Esse aqui ele é todo forradinho, tá, gente, olha, todo forradinho, deixa eu ver se eu consigo focar melhor pra vocês aqui, ó, ó, todo forrado, gente, perfeito. 60 reais esse crópio, tem a calça linho, que eu acho que tá sem o preço, tá, mas qualquer coisa também vocês podem tirar dúvida lá no catálogo. Ali tem blusas, golinha alta por 45, o blazer, gente, 115, lembrando que esse blazer, ele é todo forrado, tá certo? Tem também opções de short e saia por 62, tudo aqui, só não a blusa de dentro, é tudo no alfaiataria, pessoal. Olha só que look perfeito, né? Agora, minha gente, presta atenção nesse look que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, saia no couro, né, por 85, gente, o couro que eu falo assim, um couro muito bom, que já vem com cinto, tá, com detalhe em pedraria. Eu vou tentar focar, assim, pra vocês verem um pouco melhor. Deixa eu ver aqui por dentro, gente. É, aqui eu não consigo mostrar, mas eu, ó, ele tem uns detalhes bem... Ah, agora eu dei pra vocês verem, pessoal, olha que coisa mais linda, por apenas 85, já vem com cinto, viu? Tem a camisa também que tá por 57 reais apenas, lembrando que as peças aqui na show de look é tudo peças PMG, tá, a maioria. Tem também esse cropped que tá muito diferenciado, por 72 reais, também no tecido alfaiataria. E olha só essa calça no brin, gente, que perfeita, né? Eu também, ela tá sem preço, gente, eu já vou ver pra vocês. Olha aqui, conjuntinhos. Ô, 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 John, aqui é conjunto, né? É separado. Aí a calça é quanto? A calça é 75. 75. A calça, gente, olha, porque ela é no brin, tá? Olha que coisa linda a calça no brin. E a camisa, 75. Aqui também tem opções de choque na alfaiataria por apenas 50 reais, tá? Minha gente, lembrando qual alfaiataria daqui, é uma alfaiataria diferenciado. É uma alfaiataria premium, que você vê que tem um diferencial. Além do mais também, tem opções aqui, ó, de blusas no tricô por apenas 47. E essa aqui é no tricô modal, tá? E a calça é uma alfaiataria, gente, perfeita, 70 reais. Com detalhe de bolsinho na lateral. É aquele modelo em estilo cenoura, perdão. Olha, tem esse detalhe aqui na parte de baixo. Muito perfeito. E olha só esse cinto, gente. Esse aqui sim é barbado. Olha pra isso. Olha só esse cinto, a qualidade desse cinto, como ele é grosso, tá? De ótima qualidade. Com essa fivela, dá até pra vocês venderem, se quiser, separadamente. Ó, com bolsinho cargo na lateral. Ele é todo forrado mesmo, coisa mais linda. E 85 reais vocês vão comprar o short com cinto, tá? Perfeito demais, minha gente. É sério, eu sei por quanto. Muito barato, tá? Aí tem aqui também opções dessa blusa, com 47, né? Essa daqui tá linda demais. Opções de jaqueta. Gente, olha só essa jaqueta. Ela é todo com detalhe em pedraria, gente. Todo em pedraria. Tá vendo? Coisa mais linda desse mundo. 98 reais. Tem ela em outras cores ali também, ó. E essa calça fica 95, tá? Ela é perfeita também. Além de mais aqui, tem muito mais opções. Opções de conjunto no tricô modal. Opções também de saia. Ó, tem muita roupa linda, gente. Muita roupa também no alfaiataria. Short, saia, calça e muito mais, tá? Pra vocês fazerem o pedido aqui na Show de Look. É muito fácil, pessoal. É só vocês falarem com ele no contato. Que eu vou deixar aí pra vocês na descrição do vídeo. Junto com o link do WhatsApp e do Instagram. Pra vocês seguirem eles também. Eu vou mostrar mais uma vez o contato. Mas é só vocês na descrição que tem o link também, tá bom? Então é isso, gente. Quando eu vou falar com eles, não esquece de que venham através do canal. Seu fornecedor aqui com o Iralta. Isso ajuda muito a trazer sempre as novidades aqui pra vocês. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal. Compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.